Unido todos e somos mais fortes, do norte ao sul e do sul ao norte, quem é angolano, levanta a mão, levanta a mão. Olá pessoal, daqui Mirau Son King, filho de um desmaiorico da música angolana na grelha. Estou a fazer este vídeo com o intuito de fazer um pedido ao general Gino Carneiro que aceite o meu convite para participar numa das minhas músicas. Sua excelência, conto com o teu apoio e com a tua participação. Muito obrigado. Pessoal, é o King. Caro Mirelson, acabo de ver o vídeo que me chegou. Eu estou surpreso. Como sabe, eu era um apreciador e fã do seu falecido pai. Muitas vezes o levamos ao nosso feste de calulo. Ele foi sempre uma pessoa muito prestável, carinhosa conosco e sobretudo com a minha família. Eu não posso deixar de aceitar esse convite. Obviamente vamos tratar de ver que tipo de música a desenvolver, que se enquadre dentro da tipologia daquilo que eu canto. Mas de qualquer forma, o convite é aceito e tão longo que esteja disponível, eu vou lhe comunicar.